Mostra o flagrante para o povo de casa, você que me acompanha, olha o que vai acontecer, são bandidos. Eles chegam na porta de uma agência bancária, eles quebram a agência, uma explosão, vai ter uma segunda explosão e depois uma terceira. A agência fica completamente destruída. Preste atenção nesse flagrante, olha mais uma vez, a reportagem te mostra tudo. Câmeras de vídeo monitoramento flagraram a ação. Os criminosos chegaram por volta de 3 da manhã em um carro prata. Deste ângulo, dá para ver dois deles que chegaram encapuzados e com o que parece ser uma barra de ferro. Com bastante agressividade, eles conseguem quebrar a vidraça de acesso à agência. Deste outro ângulo, dá para ver os dois forçando a porta até quebrá-la. Eles conseguem entrar e começam a se movimentar para instalar os explosivos. Enquanto isso, um terceiro criminoso fica do lado de fora, dando cobertura e, segundo testemunhas, dando tiros para o alto para amedrontar os moradores. Depois de dois minutos dentro do banco, um deles sai com as ferramentas e o outro vem logo atrás. É agora que acontece a primeira explosão. Depois, eles entram na agência de novo e repetem o ritual por mais duas vezes até fugirem com algo nas mãos. Na manhã desta quarta-feira, a localidade ficou bastante movimentada. A agência foi isolada para não atrapalhar as investigações, mas do lado de fora dava para ver o estrago feito pelos bandidos. O foco dos ladrões era o caixa eletrônico, que ficou completamente danificado. Policiais militares e civis aguardavam a chegada do esquadrão antibombas na porta da agência, porque, segundo a polícia, só depois de uma varredura deles que alguém vai estar autorizado a entrar no local. Segundo o gerente do estabelecimento, aparentemente os criminosos não teriam levado dinheiro. Isso porque a parte que eles teriam levado do caixa eletrônico não tinha nenhuma quantidade dentro. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Curioso? 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 Obrigado.